E aí galera, tô colocando esse videozinho aqui na internet, só pra mostrar, já tem alguns outros aí tudo né, mostrando a mesma coisa, mas como retirar, como retirar esses frisos da roda aqui ó, o meu já tá com dois anos e meio praticamente, e eu vou trocar ele agora, é uma XTZ250X, então ela já vem com essas rodas motard, então eu vou retirar esse daqui, vou mostrar como retirar e depois eu vou colocar um outro videozinho colando os adesivos refletivos aqui, porque além da estética, é uma segurança também a mais né, porque quanto mais visível você ficar no trânsito, mais seguro você tá, bom vamos lá, primeiramente, secador de cabelo, isso aqui o ideal é retirar quente, porque se você retirar frio ele é quebradiço, ele parece aqueles selos lacra que você vai retirando e vai quebrando, casca de ovo né, então você aquece, e aquecendo você vai puxando com a outra mão, ele sai praticamente inteiro, o meu tá com algumas marquinhas já de quebrado, então pode ser que ele quebre aí no meio, vamos lá, e aí É isso aí galera, viu como é fácil tirar, aqueceu, vai puxando com a outra mão, devagar, e você consegue retirar ele inteiro, depois vai ficar um resíduo de cola, né, aí você lava a roda com água e sabão, passa um álcool aí pra um desengraxante, alguma coisa assim pra retirar essa cola, assim que retirar a cola, secar bem a roda, é só colar o próximo. Eu vou mostrar no outro vídeo, colando, que eu comprei um kitzinho novo pra trocar isso aqui, e aí eu vou mostrar, beleza? Valeu galera, obrigado, por enquanto é só.